Oi gente hoje eu vou mostrar para vocês na verdade eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz antes que é pintar garrafas de vidro aí eu resolvi fazer testar junto com vocês que se der certo vocês já sabem como fazer se der errado vocês já sabem como não deve fazer então eu escolhi essas três garrafinhas essa aqui que a gente comprou acho que com vinagre não sei comprei só por causa da garrafa essa aqui que era de uma bebidinha na casa de algum amigo e essa bem antiga que eu tenho que eu amo essa cor verde tanto é que eu vou preservar um pouquinho dessa cor e a primeira etapa vai ser qual e passar um álcool nelas para ficar sem nenhum resíduo então eu vou passar um álcool eu já lavei antes aí para vou passar o álcool para ficar sem nada de resíduo de gordura bem depois dessa etapa a gente vai pegar um Primer eu vou usar esse Primer aqui da True Colors então a primeira etapa vai ser passar o Primer para que é que serve isso para ele criar uma uma área mais porosa porque eu vou usar tinta PVA eu poderia pintar com tinta para vidro mas eu não quero pintar com tinta para vidro porque eu até tenho aí mas é forte eu quero usar a tinta PVA então primeira etapa é passar esse Primer e esse aqui como eu não vou pintar ele todo eu vou passar uma fita crepe nos lugares onde eu não quero pintar então eu vou fazer uma faixa de fita crepe aqui porque eu quero eu quero deixar essa cor verde dele que eu amo e aí eu passo o Primer e aí eu passo o Primer nas outras e aí e aí eu vou pintar essa aqui toda de uma cor para ficar já como uma base e aí eu estou usando esta cor terra seca e eu vou e pintar essa aqui toda de uma cor vou dar duas duas mãos e aí a 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 pronto bem sequinha agora eu vou dar a segunda de mão a a a a a antes de secar completamente eu vou tirar a a a a a a a eu agora vou fazer uns desenhos aqui e pronto eu fiz uns riscos que é onde eu vou pintar colorido Boa noite. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Ó, bem, e aí eu terminei de pintar, não deu pra mostrar pra vocês porque minha bateria acabou, e aí eu coloquei pra carregar, e o que é que eu faço agora, depois que eu termino de pintar? Esperei secar direitinho, e agora eu vou envernizar. Eu uso, eu vou usar esse verniz acrílico brilhante, porque eu quero que isso tenha um pouco de brilho, mas antes de envernizar, eu peguei uma bola de isopor, pintei, enfiei assim numa chave de fenda pra pintar, que vai ser a tampa dessa garrafa aqui. Então, eu vou passar super bonde aqui na beiradinha dela, e vou colocar a bola. Pronto, já grudou. E vou colocar a bola, ó, pra servir de tampinha. e eu vou envernizar. Pra envernizar, eu aprendi isso com Verônica, do Além da Rua, usar estopa, e veronês. Vou colocar aqui, eu vou usar uma luva. Pronto. Encharco bem a estopa, porque assim ele fica uniforme, o verniz sem mancha. Pronto, gente. Finalizamos. então, recapitulando, o que é que você vai precisar pra pintar garrafas de vidro. Um, você pode pintar com tinta própria para vidro, tinta vitral. Se você não tiver, eu não gosto, porque ela é, não é a base de água, o cheiro é muito forte, eu sempre fico com rinite quando uso essa tinta. Então, eu gosto de usar tinta PVA. Pra usar tinta PVA, você usa um primer antes, qualquer primer, qualquer marca, você pode usar no vidro e depois você pinta e faz o desenho do jeito que você quiser. Se você olhar, os desenhos, eles não são perfeitos, não fiquem achando, ah, mas eu não sei desenhar. Não, gente, eles não são perfeitos, tem muita irregularidade, mas o conjunto termina deixando ele bonito quando você vê no conjunto. então dá pra aproveitar, tem muita garrafa linda por aí, eu quando chego final de ano, amo e olhar os lixos aqui do condomínio porque tem muita garrafa bonita e eu sempre pego e guardo aqui em casa. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, fiz com muito carinho, foram o que? Quase, sei lá, três dias pra gravar tudo etapa por etapa. se você gostou, clica em curtir, se não gostou, fecha e vai embora, não precisa clicar, não, curtir, isso é muito chato. Para, Bradinho, e divulgue nas suas redes sociais. Bem, espero que vocês tenham gostado, beijo pra vocês, tchau, gente! Tchau, gente!